Salve, salve, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Galera, hoje eu vou falar pra vocês de um celular que, na minha opinião, marcou a época, galera. Na verdade, marcou a época por causa da evolução desse aparelho que eu vou mostrar. E a gente em 2022 pra 2023, né? Vamos falar se ele dá pra usar em 2023? Vamos conversar sobre isso. Mas eu quero mostrar pra você o estado de conservação desse iPhone 7 Plus. Então deixa aquele like, se inscreve no canal que a gente vai falar sobre isso. E ele tá à venda, viu? Por um preço bem interessante. Bora pro vídeo. Primeiramente, galera, olha só. Ele vem com o carregador original. Olha o estado desse 7 Plus. Fique bem claro, tá? Não foi reformado, galera. Ele nunca foi aberto. Ele nunca foi pra manutenção. A bateria dele é original com 78%. Galera, pra um 7 Plus, na boa, tá perfeita, né? Vamos ser honestos. Galera, a minha opinião, a evolução, a revolução desse celular foi esta câmara dupla. Porque tornou o modo retrato que veio pra esse aparelho muito, muito interessante e um diferencial legal. Galera, mas olha o estado desse brinquedinho aqui. Galera, então assim, já vamos começar antes de ligar ele falando. O iPhone 7 Plus dá pra usar em 2023? Dá, galera. Dá. Na minha opinião, dá. Dá pra usar bem ainda. Porém, claro, galera. Na minha opinião, o carro card de Aquiles dele é que ele é 32GB. Tem modelos com mais? Tem modelos com mais. Mas a maioria era 32GB. E isso pra 2023 é pouco. Mas dá pra usar, galera. Se você não for aquela pessoa... Como eu falei no vídeo passado ali no 6S, né? Se você não for aquela pessoa que é viciada no celular e tal, tal, tal. Dá pra usar, galera. E muito bem se tratando de um aparelho tão bem cuidado como esse que eu vou mostrar. Já vou adiantar o preço pra vocês, galera. Eu nem anunciei ele na internet ainda. Então, eu já vou deixar aqui pra vocês, pro pessoal do YouTube que tem oportunidade na compra também. Galera, R$1.100. R$1.100. Um 7 Plus, 32GB, com carregador original, capa. E vocês estão vendo o estado do aparelho. Bora pro aparelho pra falar um pouquinho mais sobre ele. Galera, então assim, vou mostrar ele pra vocês. Mas vamos ligar ele aqui já pra gente começar a falar sobre... O que que esse aparelho traz de legal. Mas olha isso, galera. Perfeito, galera. Perfeito. Tá com película já, tá vendo? Galera, ele tá perfeito. Eu não sei se ele atualiza pro iOS 16, mas eu vou confirmar aqui pra vocês. Eu acho que esse aparelho ainda atualiza sim. E na minha opinião, galera, pra R$1.100 no estado que tá esse aqui, é muito bom. Olá, galera. Como eu falei pra vocês, ele não vai pro iOS 16. Ele para no 15. Também não tem atualização aí, mas dentro do 15. O que, na minha opinião, não é um problema, galera. Na verdade, eu acho que se ele fosse pro 16, seria o problema. Por quê? Porque, galera, não adianta você ficar com uma atualização de software e atualização de software. Sendo que o processador é antigo, galera. Ele não vai aguentar o tranco. Ele vai ficar lento. Ele vai travar. Então, a Apple já não deixa ele ir pro 16. Oficialmente. Claro que o Jay Breaks da vida aí você consegue. Mas, eu acho que o 15 tá de bom tamanho pra um aparelho desse aqui. Galera, olha isso. Vamos dar uma testada na câmera só pra vocês verem. Funciona tudo, tá, galera? Tudo, tudo, tudo. Dá uma olhada. Tudo, ó lá. Firmando pra vocês. Modo retrato, galera. Olha isso. Olha isso, galera. Que aparelho top, hein? Vamos mexer nele mais um pouquinho aqui. Galera, como eu falei pra vocês, a bateria é 78%. O original, esse aparelho, nunca foi pra manutenção. Eu vou tirar uma foto aqui, galera. Eu quero mostrar pra vocês a qualidade dessa câmera aqui. Eu mostrei no 6S. Vocês viram que é bem satisfatória. Mas, é claro que no 7 Plus é muito melhor, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que sim, dá pra usar em 2023 um brinquedo desse aqui. Mas, na boa, galera, eu compraria esse aparelho se eu fosse colecionador. Já fui, né? Mas, como eu falei pra vocês, eu acabei vendendo minha coleção. Então, pra os colecionadores, olha isso aqui. Que aparelho top. Galera, eu tirei duas fotos só pra mostrar pra vocês a potência dessa câmera. Claro, galera. Comparado com os 14 da vida aí, ó. Fica muito pra trás. É verdade. Mas, na minha opinião, pro valor de 100 reais, não deixa a desejar, galera. Ó, essa foto normal. Olha o nível de detalhe. Na minha opinião, melhor do que o 6S, tá? Melhor do que o 6S. Mas, muito parecido, tá, galera? Eu deixo bem claro. Não vou te dizer que tem um grande salto, não. Daquela câmera que eu mostrei pra vocês do 6S. O legal tá aqui, galera, ó. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver aqui ao vivo, galera. Não tem erro. Vou mostrar pra vocês. O legal, na minha opinião, são as fotos com modo retrato. Opa. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês com modo retrato. Tá aqui, galera. Com modo retrato, vocês podem ver que, lógico, não é o modo retrato que nós temos hoje aí nos... Enfim. Não vou nem falar de um 14. Num X, num 11. Ela não desfoca tanto o fundo. E ela não fica tão nítida. Galera, é lógico, né? É um 7+. Mas, na minha opinião, é bem satisfatória, galera. Eu usei muito um aparelho desse aqui na época. E me surpreendi bastante, galera. Na boa, as fotos deles são bem legais, sim. E olha, hoje eu teria esse aparelho novamente. Olha só, galera. E funciona tudo. Até o Touch ID. Olha lá. Então, galera, na boa, pra quem quer um celular secundário, pra quem usar pouco, quer como celular principal, pra quem quer colecionar, esse 7 Plus aqui, é uma ótima pedida. Galera, que celular bacana, hein? Dá vontade de guardar. Então, 7 Plus, dá pra usar em 2023? Na minha opinião, dá sim, galera. Salvo algumas restrições, né? Claro, não adianta você querer usar ele como um iPhone da atualidade, vamos dizer assim. Porque ele não vai aguentar o tranco, galera. Você vai passar raiva. Mas, no geral, ele vai te atender muito bem. Eu já vendi iPhone 7 Plus, galera, pra pessoas que queriam deixar só aplicativos de banco, pra pessoas que queriam deixar como celular secundário. E vai que vai numa boa, galera. Numa boa mesmo. Pra um uso pesado, galera, eu indico a partir do 8 Plus. De verdade, a partir de um 8 Plus. Mas, repito, se você só tiver R$1.100 na mão, você vai ser feliz. Você não vai passar raiva. Claro que, como eu falei, não vai pro iOS 16. A bateria dele é boa, tá com 78%, mas não é aquela bateria excelente. Então, tem umas restrições, galera. É um 7 Plus. Mas, você não vai passar raiva, não. Ele vai fazer bonito. E você vai se divertir com esse brinquedinho aqui. Que celular bacana, galera. E vocês? Deixa aí nos comentários, galera. O que vocês acham? O iPhone 7 Plus dá pra usar em 2023? Ou você acha que eu tô falando alguma besteira? É apenas minha opinião, tá bom, galera? Então, deixa aquele like, serve no canal e me conta aí. O que você acha desse aparelho aqui? Você acha que ele tá muito defasado? Tá muito atrás dos novos, dos atuais? Ou vocês acham que não mudou muita coisa? É praticamente o mesmo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Valeu, galera. Até a próxima. iPhone 7 Plus. Tchau, obrigado.